Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Naquele tempo, disse Jesus à multidão, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E está é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois está é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavras do Santo Padre Jesus nos convida a refletir sobre a nossa relação com Deus e a nossa busca pela vida eterna. Ele é a fonte da vida eterna. Ele é o alimento que sacia a nossa fome espiritual e a sede da nossa alma. Ao longo da história, muitas pessoas têm buscado saciar a sua fome espiritual e sua sede de sentido através de várias práticas religiosas ou filosóficas. Mas como Jesus nos ensina, só ele pode realmente saciar a nossa fome e sede espiritual. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Além disso, Jesus nos revela que a vontade de Deus é que todos aqueles que creem em Jesus tenham uma vida eterna e que ele os ressuscitará no último dia. Essa é uma promessa maravilhosa, que nos dá esperança e confiança no plano divino para a nossa vida. Vamos colocar a nossa confiança em Jesus e a buscá-lo como o pão da vida. Ele é a nossa fonte de vida eterna e nossa esperança de salvação. Que possamos nos aproximar dele com fé e amor, sabendo que ele sempre nos acolherá e nos levará para a vida eterna. E aí, gente! Gostaram do vídeo? Vamos fazer a palavra de Deus ser ouvida por todos. Compartilhe esta mensagem com quem você ama. Curta, inscreva-se e ative as notificações. Até a próxima e fiquem com Deus!